Antigamente, se você quisesse jogar, você era obrigado a comprar um videogame que não era nada barato e muito menos portátil. E ainda tinha que ter uma TV de sobras. Se você precisasse trabalhar com a internet, então... E era o fim da picada, porque você teria que comprar um computador do tamanho de uma casa e gastar um valor absurdo. Só que aí é que está. Com a criação dos smartphones, praticamente resolveu todos os problemas. Eu disse praticamente, porque ter um smartphone bom pra você jogar e trabalhar ainda custa muito caro. Mas o melhor de tudo isso é que eu vou te mostrar 5 smartphones bons e baratos que são fera pra você trabalhar, estudar, jogar e ainda por cima tirar fotos excepcionais. E o melhor de tudo isso é que tem um ótimo custo-benefício. Olá, eu sou o Cláudio Pereira e é muito bom ter você por aqui. No vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 smartphones bons e baratos. E o primeiro smartphone da lista é o Moto G20, que vem com uma super bateria de 5000 amperes, que promete durar até 2 dias de uso com esse smartphone. Você pode ouvir até 122 horas de música ou assistir 11 horas e 36 minutos de vídeo sem parar. Ou seja, é bateria pra caramba. E pra melhorar ele veio com 4 GB de memória RAM, que é o suficiente pra você jogar aí Free Fire, Fortnite, PUBG, Call of Duty, dentre outros jogos pesados pra caramba. E você vai jogar aí tranquilo. E o preço desse smartphone, que está num ótimo custo-benefício, está numa média aí entre R$ 1.100 a R$ 1.200. E o diferencial desse smartphone são as câmeras na parte traseira, a câmera principal é de 48 megapixels e ainda tem a ultra-wide, a macro, sensor de profundidade pra você fazer aquela foto no modo retrato com cara de profissional deixando o fundo desfocado. E além disso, ele ainda vem com a câmera frontal arrasadora de 13 megapixels pra você turbinar aí as suas selfies. E a tela desse smartphone faz bonito pra caramba porque é de 6,5 polegadas com uma taxa de alta resolução de 90 Hz que dá vida aos jogos, deixando os jogos muito mais fluidos e um desempenho muito mais leve e um processador que responde muito mais rápido. Esse é o Moto G20. O próximo celular da lista é o M22. Esse smartphone vem com uma super bateria de 5.000 amperes que te acompanha o dia todo, ou seja, não te abandona. E posso te contar uma coisa? A bateria desse smartphone dura até 2 dias, além de ter um carregamento rápido de 25 watts. E pra melhorar, você pode aproveitar a máxima velocidade possível, pois esse smartphone vem com 4 GB de memória RAM pra você jogar aí Free Fire, Fortnite, Call of Duty, dentre outros jogos pesados. E não podemos esquecer que esse smartphone está em um ótimo preço. Você encontra ele aí no valor de R$ 989 a R$ 1.100, que é um excelente preço. E você pode acompanhar na tela também a opinião das pessoas que já compraram esse smartphone, que é muito importante. E o diferencial desse smartphone é que ele vem com 4 câmeras na parte traseira, sendo uma macro, outra ultra-angular, um sensor de profundidade e uma câmera principal de 48 megapixels. Além disso, você ainda pode colocar um cartão de memória e esse smartphone pode chegar a mais de 1 TB. E ele ainda vem com a tela aí de 90 Hz de 6,4 polegadas pra você aproveitar aí o máximo, principalmente nos jogos. E o próximo celular da lista é o Redmi 10. Se você procura um smartphone pra ter bateria o dia todo, um celular que é top de linha, esse realmente é o smartphone. Ele vem com a bateria de 5.000 amperes. E o melhor de tudo isso é que esse smartphone ainda vem com carregamento rápido pra você passar muito mais tempo aí longe das tomadas. E pra conseguir rodar aí os jogos pesados como Free Fire, Fortnite, Call of Duty, Proofyore, dentre outros, ele vem com 4 GB de memória RAM. E esse smartphone está num excelente custo-benefício porque na data desse vídeo você pode encontrar em algumas lojas aí ele no valor de R$ 1.360,00. Que é um excelente preço, pois além de tudo isso, esse smartphone ainda vem com a câmera dos sonhos de 50 megapixels de pura nitidez. Combinando aí com a câmera macro e a ultra-angular, esse smartphone realmente parece ser de outro mundo. E pra melhorar tudo isso, ele ainda vem com som estéreo. Aí você vai ouvir música, ver os vídeos na mais alta qualidade. E o melhor, jogar com som estéreo. Ou seja, é um smartphone excepcional, pois vem com a tela de 90 Hz de 6,5. É praticamente um smartphone completo por um preço aí que está em um ótimo custo-benefício. E o penúltimo celular da lista é o Moto G10. Se você já pensou em sair de casa assim, sem se preocupar com a bateria, pois é. Esse smartphone vem com a bateria fantástica de 5.000 amperes. Você vai ficar tranquilo, pois essa bateria dura até 2 dias. Se você quiser, você ainda pode ouvir aí 180 horas de música em interrupções. Ou até mesmo assistir 20 horas de vídeo aí no YouTube sem descarregar a bateria. Esse smartphone é um dos melhores. Vem com um processador fantástico, que é o Snapdragon, que roda aí Free Fire, Call of Duty, PUBG, Asphalt 9, GTA, Minecraft. Ou seja, é um smartphone assim fantástico. E o destaque desse smartphone, dentre outras coisas, é o preço. Você pode encontrar ele aí por até 1.079 reais. E ele ainda vem com uma câmera absurda de 48 megapixels. Ou seja, é um smartphone que tem um excelente custo-benefício. Você pode jogar, você pode trabalhar, enfim, até tirar fotos aí em alto nível. E o quinto e último smartphone da lista é o Galaxy A22. Esse smartphone também não poderia faltar. Vem com a super bateria de 5.000 amperes, que é a bateria para o dia todo. Para você não ficar para lá e para cá em busca de uma tomada desesperada à procura de um carregador. Esse smartphone já vem com a super bateria, que é algo fenomenal. E o melhor de tudo isso, viu? Você coloca ele para poder carregar e rapidinho ele já está pronto lá para uso. Para você não ter problema e não passar a vida toda esperando esse smartphone carregar. Então ele é um smartphone que vem com uma bateria fantástica, né? Carrega muito rápido e é uma bateria enorme. Lembrando que para poder dar mais velocidade aí no seu smartphone, eles colocaram aí 4 GB de memória RAM para poder rodar aqueles jogos que a gente já está até acostumado, né? Call of Duty, Fortnite, PUBG, dentre outros. Esse smartphone vai te dar uma experiência fenomenal. E o melhor de tudo isso é que ele ainda vem com câmeras de até 48 megapixels. E eu ainda vou te contar mais uma novidade. Ele vem com a tela Super AMOLED, pois é a Samsung que fabrica a tela como ninguém. Que vai trazer a melhor imagem para você aí, cores mais vivas, mais nítidas. E olha, ele ainda vem com a tela de 90 Hz. Cara, é demais para você aproveitar aí os seus jogos, os seus vídeos na maior fluidez possível. E o melhor de tudo isso, você encontra esse smartphone em preços aí na internet que varia aí de R$1.234 a R$1.300 ou às vezes em alguma promoção até menos. E é excepcional. Vou deixar alguns links aí abaixo caso você queira dar uma olhada e conferir, até mesmo comprar. Essa é a oportunidade. Se você gostou desse vídeo, comenta aí embaixo, assim eu vou trazer outros vídeos aí para você.